Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. Eu sou o Antônio Marques. Nesse vídeo vou mostrar para você como é possível que você toque uma música ou várias músicas, mesmo sem saber o ritmo original. Você pode adaptar outro ritmo, dependendo da situação. Por exemplo, aqui no material Como Tocar Valsa no Violão, eu sugiro que você toque a música Chão de Giz, do Zé Ramalho, no ritmo de valsa. Na página 63, eu explico como você faz essa adaptação, porque o ritmo original da música é uma balada valseada, mais ou menos assim. Certo, mas dá para você tocar no ritmo de valsa também. O objetivo desse vídeo é mostrar para você como tocar o Chão de Giz no ritmo de valsa. E essa música está na página 64 do material Como Tocar Valsa no Violão. Primeiramente, eu vou tocar um trechinho aqui no ritmo original, para você ver como que fica. E o lixo dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Ok, vamos agora fazer no ritmo de valsa, para a gente ver como que fica. E o lixo dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz A meros devaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas Eu vou te jogar num pano de guardar cofetes Eu vou te jogar num pano de guardar cofetes Disparo balas de canhão É inútil, pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas sem colibre Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de venda Mas não vou gozar de nós Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro Nem vou te beijar gastando assim o meu batom Agora tem o solo, né? Mas a gente vai direto para a outra parte, certo? Agora pego um caminhão na lona Boa nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos colfetes Já passou o meu carnaval Isso explica por que o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Bom, pessoal, vou deixar o link aqui do e-book Como tocar valsa no violão Eu também tenho material só com músicas do Zé Ramalho Vou deixar meu contato aqui na descrição E vou deixar também o link do nosso curso de ritmos De batidas de violão Onde eu ensino essas músicas todas Esses ritmos todos, na verdade Que eu mostro aqui no canal Nas músicas que eu executo aqui no canal Beleza? Incluindo essas aqui Valsa, balada, valsseada Beleza? Um abraço então E até o nosso próximo vídeo Tchau